Sim, esse é o momento. Um macho para Chloe. Você sabe que eu amo o nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrimas, correto? E eu sei que esse ano vai ser o ano dela, porque ela vai fazer 40 anos de idade. Idade essa que ela vem esperando ansiosamente, porque a Chloe disse que os 30 anos dela, dos 30 aos 39, foram péssimos. E como a gente viu aqui, realmente não foi fácil para o nosso cristal. E eu sinto, assim, tenho ascendente em câncer, então eu tenho um pouco de lugar de fala de canceriano. Que eu acho que a Chloe tá esperando um novo ciclo começar pra renovar as energias. 2024, um novo ano aí. E por que não um macho novo em sua vida? Até porque a gente sabe que o passado romântico de Chloe não é dos melhores, né? Temos Tristan Thompson, inclusive diversas análises aqui no canal, que dá quase uma novela. Tem também uma investigação profunda do relacionamento dela com Lamar Odom, que é seu ex-marido. Então, assim, se a mulher tá doida pra completar 40 anos, livre, leve, solta e belíssima. E também já teve um crush para a Anitta, eu instauro aqui um macho para a Chloe. Seria esse um novo quadro no canal? E eu separei com muito amor e carinho uma lista de solteiros. E aí eu quero que você vai deixando aqui nos comentários o seu voto ou votos de um pretendente mais apropriado para o nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima. Se você me conhece bem, sabe que eu sou prevenido e por isso eu separei também uma lista de machos a evitar. E se você não me conhece, muito prazer, eu sou Breno Moreiru. Se eu sou um melhê de tretas gringas de tuto-peal, que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Já que a Chloe vai entrar em um novo ciclo, eu queria te dar aqui uma definição de cougar. A mulher, dependendo da idade, ela assume a personalidade de uma felina, tá? De 18 a 21, a mulher é uma gata selvagem. De 22 a 29, lince. De 30 a 39, puma, que é o que a Chloe é agora. E tudo vai mudar, porque de 40 a 49, ela vai ser uma cougar. De 50 a 59, jaguar. 60 a 68, pantera. 69 especificamente, pusiquete. Pua senhora, eu falo lá. 70 a 79, tira. Nossa, tira, girls. De 80 a 89, leoparda, que é a onça. 90 a 99, tigrona. E de 100 pra cima, lioa. E assim, gente, eu acho que a Chloe realmente está pronta pra esse novo ciclo, porque ela fez um ensaio pra Tomorrow Magazine, que é assim, homens. Olha o mulherão que vocês estão deixando de cortejar. E às vezes também corteja, e a Chloe nem tá percebendo, né? Por isso que eu fiz esse vídeo. Detalhe que essa revista também fez um ensaio com a nossa beiçuda, Kylie Jenner, que meu sonho é ter essa revista. Esse, pra mim, é um dos maiores ensaios da carreira da Kylie. Eu me arriscaria a dizer que é insuperável. As fotos com o Piu Piu, o macacão que ela tá usando, inclusive, é do Piu Piu. Parece que nessa família, todas as irmãs, e até as crianças, né, nasceram pra ser modelo. O que é mais engraçado, é que a que seguiu carreira, é a que tem menos talento. Não dá, pra mim não dá. Essa foto com a flor, gente, olha, eu chego até a arrepiar. O tanto que a Chloe tá bonita. Eu gosto de, quem sabe, fazer uma cara blasé e consegue ficar picável. A maquiagem, o cabelo meio ondas de praia. Essa foto aqui, ó, que ela tá, tipo, dorzinha no ciático. Mas, gente, as pernas do nosso cristal, né? Até escapou um pouco ali, o tripé do outro lado. Tá tudo bem. Não vai ofuscar. Gente, parece que a Chloe tá, não sei, à altura de um armário, assim. Definida. Nossa, ela, você sabe que ela acorda 4 da manhã pra malhar, né? O cabelão, o loura. Chloe, você sabe que você nasceu pra ser loira, né? Essa foto aqui, ó, com lágrimas, mexe comigo. Não é à toa que eu digo. Cristal, canceriano, lapidado em forma de lágrima. Chloe, assume que a Andresa traduz os meus apelidos pra você. A Andresa é a babá brasileira da True e do Tatum, que trabalha com a Chloe. Essa foto aqui, ó, com esse vestido, que só tampa a bicola aqui do peito. O quadril. Nossa, eu amo, amo, amo ser fã de gente talentosa. Dito isso, vamos para o primeiro pretendente. Você sabe que a gente tá lidando com um caminhão em forma de mulher. É muita areia que ela carrega. E areia é essa lapidada em forma de lágrima. Tyler Perry, 53 anos. Por que eu coloquei ele na lista? Bilionário. Em reais, daria mais ou menos 5.15 bilhões. Eu acho que com todo esse dinheiro, eles podem muito bem viajar, vir aqui pro Brasil, fazer uma amizade comigo, eu ir pros Estados Unidos, ficar um tempo lá, um tempo aqui, trazendo novidades direto da fonte aqui pro canal, né? E os prós? Ele é bem-humorado, rico, experiente, divorciado, já que ele fechou um ciclo, tá? Muito tempo solteiro, esperando a mulher certa aparecer. Mulher essa? Khloe Kardashian. E outra? Ele tem 1,96m de altura. A Khloe tem 1,70m. E a gente sabe que a Khloe gosta de um homem grande, né? Bem grande pra tratar ela bem. Contras? Não tem, tá? E ele é bilionário, self-made. O Tyler Perry é comediante. Inclusive, ele falava que antes ele era pobre para um c******. Até que ele entrou pra lista da Forbes 400 em 2020, como um dos homens mais ricos do mundo. Ele é diretor, ator, produtor e dramaturgo. O divórcio dele aconteceu em 2020. A esposa dele era a Gelila Bekele. Depois de 11 anos de casamento. E eles tiveram uma criança. Olha aí. Já a Khloe já gosta de cuidar do filho dos outros? Pois bem, o Tyler tem 1. Desde 2020, pandemia, né? Ele tá solteiro. Então, assim, agora que a gente já saiu um pouco da pandemia. E aí ele tá voltando a viver. A Khloe também, né? A pandemia dela foi assim... Pega a unha e rasga o toba. É assim que foi a pandemia depois. Apesar disso, ele é um homem muito romântico. Porque ele fez questão de dar abrigo pro cabelo de fogo real. Príncipe Harry e Meguinha. Quando eles pegaram sua trouxinha real. E foram se mudar pra Los Angeles. Sabe quando eles ficaram numa mansão, tadinho. Sem ter onde morar. Foram morar lá na casa do Tyler Perry. Que ele mora em Los Angeles. Que é perto da Khloe. Então, ela não ia precisar viajar muito. Gente. Quando eu vi, eu falei assim... Nossa, o solteiro ideal. Mas tem só ele. Colin Farrell. Tem 47 anos de idade. Prós. Safado. Experiente. Trabalhador. E premiado. Ele é talentoso também, né? Já é um ator muito estabelecido em Hollywood. Eu sei que ele é safado. Porque a Britney já ficou com ele. A menina foi tão... Teve um chá de pica tão bom. Que numa premiação, ela foi de pijama. Porque, tipo assim... Ela tava tão... Ela falou assim... Meu Deus, tem que sair. Ai, acho que eu tô pronta. Quando chegou lá, tava de pijama. Não tinha tempo nem pra beber uma água. Nossa. Eu acho que a Khloe, às vezes, precisa de um homem desse. Tem um contra que é relativo. Porque ele tem uma sextape vazada. Mas... Isso na família Kardashian, gente? É problema? Não. Foi o que catapultou toda uma família pra fama. Olha aí. Mais de 15 anos de sucesso. Será mesmo que é um problema? Eu não sou podico o suficiente pra julgar alguém que tem uma sextape. Até porque, atualmente, vivemos em um tempo que as pessoas não só postam sextapes gravadas por si mesmas. Como também tem gente que recebe pra isso, né? Only fans. Privacy. Um monte de site aí. Outro, um pouco mais fora do meio. Jack Dorsey. Jack Dorsey é dos Estados Unidos. Mas... Ele é de outro ramo. Uma fortuna de um bilhão de dólares. Ele tem 47 anos. Ele foi co-fundador e também ex-CEO do falecido Twitter. Ai, que saudade. Quando era um passarinho e não um X do Elon Musk, né? Ai, um abraço de nostalgia. Mas ele criou o Blue Sky, que assim, não pegou no tranco. Assim como qualquer outra rede social, né? Que tentou substituir o Twitter. Um beijo thread. Um beijo para o cu. Blue Sky. As qualidades menos conhecidas do Jack Dorsey é que ele tem um certificado oficial de massagista. Ou seja, vai conseguir relaxar a Chloe como ninguém em um diploma em design de moda. A Chloe, às vezes, não se veste muito bem. Então, ele vai dar umas dicas boas pro Cristal. Ele já namorou uma modelo, Lily Cole. Mas a relação terminou por causa das agendas atribuadas de ambos. Eu esqueci de perguntar pra ele qual que é a altura quando eu liguei pra ele pra saber se ele tava interessado em participar desse vídeo. Então, deixa eu procurar aqui. 1,78. Tá ok, né? Não pode ter 1,70 pra baixo. O outro pretendente que eu escolhi pra Chloe... Se ela ficar com ele, eu vou ficar muito feliz. É como se ela estivesse realizando um sonho meu, né? Lewis Hamilton. 39 anos. Altura. 1,74. Prós. Estiloso. Humano. Campeão. Mundial. Bem resolvido. Bonito. Elegante. Uma cara de cheiroso. Com bom gosto. Amo o Brasil. Tem cara de que adora crianças. Com certeza, ele daria um bom chá de pica que tiraria o feitiço que o Tristan lançou pra Chloe. Que só pode. É trabalho que ele fez pra ela. Nossa. Cuou chá na cueca. Cuou chá na calcinha dela. Misturou os dois. Jogou assim, ó. No quintal. Interrou o pedaço de cabelo da Chloe. Ó. Duro que você imaginar. Porque não tem como. Inclusive, vai votando aí nos comentários. Tipo assim, ó, Breno. Esse, eu acho que é o pretendente ideal. A gente precisa se unir pra mudar a vida do nosso cristal. Entendeu? Ela precisa de uma ajuda externa. Porque se for depender dela ali, das irmãs, não tem muito macho bom que entra ali na família, né? Até o Trou... Que a gente achou que ia melhorar. Tem vídeo aqui sobre isso. Já que a gente tá numa pegada, assim, mais homens humanos, de caráter. Keanu Reeves. 59 anos. Dizem que panela velha é que faz comida boa. Chloe. Se você ficar com Keanu, conta pra gente. Ele tem 1,86m. Vamos ver o signo? Signo Keanu Reeves. Virgem. Gente, virgem e câncer. Chloe é viciada em organização. Se ela ficar com Keanu Reeves, vai ser uma casa tão harmoniosa. De todos os machos que apareceram nessa lista, até o momento, e os que vão aparecer também, Keanu Reeves é o mais humano. Ele carrega uma dor no olhar, mas também uma leveza. Querido, humilde, iluminado, honesto, talentoso, bonzinho. E ó, há 59 anos, gente, nada que um comprimidinho azul não resolva. E, sinceramente, com um homem desse no seu lado, será mesmo que isso é um fator determinante? Eu acho que a Chloe, no caso do Keanu, precisa mais, assim, do carinho dele do que o Batistaca. Agora, rondando terras brasileiras, de fato, Kauan Reeves. 43 anos, 1,82m. Taurino, signo de terra e signo de água. Ó, dá bem demais. Eu sou a prova viva disso. Eu sou canceriano, assim como Blair Waldorf. E o meu namorado, capricorniano, assim como Chuck Bass. É, e dá muito certo, né? Eita, casalzão. Ó, o Kauan Reeves é bem humorado. Teve um dia que ele invadiu o programa da Ana Maria Braga, no dia que tava lá o casal da novela. Ele chegou num humor, numa alegria, de manhã. Sem se contar que o Kauan Reeves é o namoradinho do Brasil. E a Chloe, a namoradinha dos Estados Unidos, olha que casal fofo que ia dar. Ele já é experiente, ele já tem um divórcio, ele já tem crianças. Isso é como se a gente fosse unir famílias. E família Kardashian, né? Que é um clã que entende mais do conceito de família. Pode não ser a mais ajustada, mas é família. Sem se contar que ele ia fazer o nosso cristal sorrir. Ia trazer a Chloe para passear no Brasil. Quissá morar. E ainda pra ele, né? Seria ótimo. Porque ia dar um impulso na carreira internacional. Continuando no Brasil, a gente tem o primeiro de todos os Enzos. E eu acho que ele precisa de uma Valentina pra chamar de sua. Por que não, Chloe Kardashian? Enzo Celulare. Ele é o primeiro Enzo do Brasil. Check. Ariano. Check. Pra dar uma sacudida na vida da Chloe. 26 anos que, apesar de novinho, ele tem cara de que gosta de uma mulher mais experiente. E eu acho que ia dar um caldo os dois. Ele não tem uma beleza muito óbvia. Ele é um padrão, mas você não pode reparar muito na cara. Tem um em 84. Já tem presença internacional. Fez campanha para marcas de moda. Modela. Não é um bom modelo, mas modela. É um padrão, né, gente? Às vezes, a Chloe precisa de uma escolha segura também. Um novinho que vai tratar ela bem. Tem uma perspectiva diferente da vida, sabe? É famoso. É Nepo Baby. Que isso é importante para as Kardashians também, né? Por mais que seja uma pessoa mais nova, não é deslumbrada com a fama. Entendeu? Ele já nasceu nesse meio. Ah, Breno, mas não sei se você reparou. As Kardashians estão pegando uns homens diferentes. Não muito óbvios. Zen. Sim. Um cabricorniano para uma canceriana. Ele é a Gigi. Suspeito que não deram certo. Porque é terra com terra. Todo da Gigi e Capricórnio dele. Ele já é um homem mais do bem. Fora do padrão que a Chloe costuma pegar. Magrelinho, tatuado. Gosta de relaxar. Gosta de queimar uma ervinha. E aí ele tem 31 anos. Check. Um novinho para dar um gasto na vida da Chloe. Gosta de loiras. É pai. Ou seja, ia juntar uma família com a outra. A Gigi já tá um pouco ali inserida na meiuca das Kardashians. Além de relax. Ao mesmo tempo. Ele ia sacudir um pouco a carreira da Chloe. Por quê? A união desse casal. Ia atrair uma mídia diferenciada. Que deu certo com Kylie. Que deu certo com Kika. E Chechelento Davidson. E também com Travis. E a Sensal, né? Que pegou o Bad Bunny. Pois é. Fizeram até campanha para a Gucci. Eu acho que para a Chloe daria muito certo. Um contra. Ele tem umas tretas aí com a Yolanda Hadid. Mas eu acho que a Mama Cris. Como ela é muito puxa saco de cunhado. Eu acho que ela ia conquistar o Zen. E ele tem um 75. Não é tão alto. E tem um sotaque britânico, né? Eu acho que dá uma engalobada na Chloe. Ai, Breno. Mas eu acho que ela precisa de um homem mais bronzeado. José Loreto. 39 anos. Geminiano. A gente sabe que assim. Geminianos que tem relação com a família Kardashian. Eles gostam de causar. Kanye West. Scott Disick. Norte do Oeste. Mas ao mesmo tempo. A Chloe já está tão paradinha, né? A bichinha nem sai de casa direito. Eu acho que seria uma boa. Sem se contar que ele tem 1 metro e 85. Tem um quezinho ali de esquerdo ou macho. Mas eu acho que não é negativado. É mais positivado. No sentido de fazer joguinhos com a cabeça da Chloe, sabe? Acho que ele não seria capaz disso. Até porque seria até bom dar uma desconstruída no cristal, né? Ensinar um pouco de feminismo pra ela. Sabemos que ele tá solteiro. E onde quer que ele apareça, ele causa um burburinho. Lembra quando ele tava lá com a Rafa Karima e ela servindo um chá assim, ó? Com a água quente, sei lá, um café. E ela toda apaixonada. A Chloe gosta disso. Ela é canceriana. Sem se contar que causar um burburinho é a cara das Kardashian. Eu acho que o José Loureto é aquele tipo de cara que, assim, quando ele aparece na mídia e ele causa um burburinho, ele faz isso naturalmente. E isso é importante, né? Ter uma resiliência pra lidar com essas coisas. E sabe responder muito bem as polêmicas. Porque você lembra quando ele se envolveu em uma suposta treta com a Eslovênia e o Lucas do BBB? O Lucas cresceu, né? Enflou o peito igual um pombo e falou assim, ah, José Loureto! E o José Loureto assim, gente, eu só falei que ela é bonita. Nem conheço ela. Ela é o quê? Ex-BBB? E tá tudo bem. Aceita. Eu não sei da vida dela. Se ela tava namorando, me desculpa, cara. Relaxa. Olha como que seria bom pra Chloe um homem assim. Que não faz muita larde pras coisas. E um plus bem cedo. Ah, Breno! Já que a gente tá falando de um homem malhado, Sam Aschari. 29 anos. Ah, quem é ele? O ex da Britney. O recente ex da Britney. Polêmico, sim. Mas... Ela acha que tem muito a ver com a Chloe. Padrão. Educador físico. Ou seja, eles iam treinar muito junto. Puxar muito ferro. Brincar de pegar na barra. Tem uma cara de sonso? Sim. Tem um quê de podrinho? Também. Parece que é esse que é o estilo que a Chloe gosta. Iraniano. Caso você não saiba, uma das produtoras do Keeping Up era muito próxima da Chloe. A ponto da Chloe soltar umas palavras em persa. Ela ficava assim. Jun, jun, jun. Em persa significa. Ai, meu querido. Meu amor. Olha. Gente. Olha como que nesse canal tem cultura. E bons conselhos para o nosso cristal. Deixa um like. Se inscreve. Merece, né? Eu sei. Outra evidência do impacto da cultura iraniana. Na vida das Kardashians é esse palitinho com açúcar cristalizado que é muito comum para adoçar chá e misturar também lá no Irã. Eu não lembro o nome, infelizmente, mas eu tenho fotos aqui. Que a Kika, inclusive, usou em um coquetel para comemorar o lançamento do perfume que a edição era Crystals. A Kika também assiste o canal, né? Ela não é inocente. Outro fator que reforça a combinação entre os dois é o passado do Oriente Médio, né? Irã, Armênia, são países daquela região. Ou seja, eles têm uma afinidade na ancestralidade. O Samashari tem 1,88m, um bração para dar um chega na Khloe. Só que tem um porém, tá? Ele é pisciano. A gente sabe que famosos com signo de peixes não dá um resultado muito bom, né? Justin Bieber, Arthur Aguiar, Tristan Thompson. Mas já que a Khloe já deu tantas segundas chances, agora, por exemplo, ela tá na milésima chance para o Tristan Thompson. Por que não dar uma segunda chance para o Samashari, né? Saindo do novinho para um homem mais experiente, John Hamm. D-A-D-D-Y. Z-A-T-I-U-O. D-E-D-I-Z-O. Gente, esse homem aqui tá... Ele tá aqui na elite de homens. Também pisciano. Mas eu vou me apegar ao fato de que ele é experiente. Tanto que ele é não só experiente pela idade. Porque, assim, às vezes, a pessoa ter uma idade mais avançada não necessariamente quer dizer que ela é madura, né? Mas ele me passa a ser maduro o suficiente para fazer a gente acreditar que ele não vai pisar na bola do nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima. Também acho que ele vai ser paciente o suficiente com os dramas que ela trouxer. E a gente sabe que a gata gosta de um drama. E, assim, gente, eu acho que seria um ator na vida da Chloe para ela sair, assim, um pouco de celebridade CD para um playlist, tá? Até porque ela já foi no Met Gala, né? Outro que eu tenho para recomendar para a Chloe, também no nicho de atores, Sam Hilgan, 43 anos. Ele de roupa, você não deve reconhecer muito bem. Mas, quando ele tira a camisa, é o ator de Outlander. Ah, lembrei, Breno! Pois é. Cara idoso. Adora fazer uma caridade. Abraça a filantropia. Taurino. Escocês. Um sotaque embolado, que, assim, às vezes você está lá na cama e entende alguma coisa e só fala, Uhum, 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 continua, vai. O lençol já molhado de tanto que vocês estão lá. Traz um pouco de romance para a vida do nosso cristão canceriano, né? Canceriano gosta disso. Ele tem um quê de estranheza, assim, de fora do padrão? Por quê? Sabe usar cute como ninguém. Sem se contar que ele tem um metro e noventa e um de altura e adora passar tempo ao ar livre. E a cloro fica muito dentro de casa, né? Canceriano é do lar. Então, eu acho que traria uma combinação interessante para a vida dela e até sacudir um pouco a rotina. Claro que, assim, um homem desse tem que ter contras. E um dos contras é que a legião de fãs de Outlander pode ser um pouco apegada, possessiva demais. E atrair um pouco de perturbação para a vida da Chloe. Mas nada que trancar os comentários no Instagram, resolva, né? Sem se contar que é um homem educado, que gosta de malhar o cérebro também. Ele já recebeu um doutorado honorário em reconhecimento por sua notável contribuição para atuação e empreendimentos de caridade. Isso ele recebeu da Universidade de Sterling em junho de 2019. E não só isso. Ele recebeu o segundo doutorado honorário em reconhecimento ao seu sucesso artístico e seu trabalho de caridade. Concedido pela Universidade de Glasgow em julho também de 2019. Vai comentando aí, gente. Eu quero votação nos comentários. Já que a Chloe gosta de homem podrinho, eu tenho para indicar também para ela o Drake. Sei que o Drake não é o melhor dos homens, mas ele parece ser apaixonado, né? Assim, obcecou com a Rihanna. Eu acho que ele também está preso num relacionamento do passado e está solteiro há muito tempo. Eu acho que um pode curar a dor do outro. Ele é de escorpião. A gente sabe que água com água dá certo, né? Ó, eu sou escorpião com ascendente em câncer. Quer pessoa mais desequilibrada emocionalmente do que eu? Não tem. Mas também traz um agito para a vida. Drake tem 37 anos. Canadense, ou seja, compartilha um pouco da cultura da Chloe. Que é país vizinho, né? A gente abre o mapa, ele não sabe diferenciar Canadá e Estados Unidos. E está tudo bem. Eles também não sabem geografia. Tem 1,82m. Pode ser que seja um pouco problemático, porque seria um caso de mais um macho que entrou para a família para querer ficar com a Kim, mas acabou ficando com outra irmã. Né? Travis Barker. Travis Barker, não. Travis Barker. Tem carinha de podre. Histórico de Chernobyl, do jeitinho que a Chloe gosta. Eu confesso que uma parte de mim queria muito que esse casal se juntasse, porque a gente sabe que ia render assunto. E quando rende assunto, rende o meu sustento, né? Olha o tanto de vídeo que eu ia poder gravar aqui pra gente no canal. Ao mesmo tempo, também tem que passar um pouco a mão na cabeça do Drake, porque quando a mãe dele ficou doente, mostrou que ele tem fibra moral. Ele cancelou uma turra pra ficar próximo da mãe e aumentar ainda mais os cuidados que ele estava recebendo. Não só isso, né, gente? Dá um apoio emocional. Olha o que é importante. Olha como demonstra que ele tem um coração bom. Outros prós. Ele se autodeclarou Certified Lover Boy. Um garoto apaixonado e certificado. Ele é rico, então ele pode pegar um avião do nada. Baixar lá na casa da Chloe e falar assim, hoje eu vou te tratar com uma mulher que você merece ser tratada. Devia fazer isso todos os dias, né? Fica aí já a dica, Drake, se você estiver assistindo esse vídeo. E outra coisa que eu acho que seria muito bom pra Chloe, ele já tem uma coleção de Birkin. Pronta, esperando o amor de sua vida pousar em seu coração. Contras. Eu espero que ele não pratique o que ele canta e não só isso. Que ele siga em frente da obsessão que ele tem com a Rianna. Outro que eu acho que combinaria muito com a Chloe, porque os dois são muito bem-humorados, Pedro Pascal. Ele é o queridinho, outro namoradinho da internet. Ele tem cara de pug? Sim. Às vezes é um feinho que dá um humor na vida da gente. Os prós. O ator do momento, né? Eu acho que é trazer um hype escandaloso pra vida da Chloe. Ele também é um D-A-D-D-I-Y. Não diria que ele é um deadzão. Mas é dead, né? É latino. Acho que traria um pouco de pimentinha, assim, pra vida da Chloe. 1,80m. Arianos se veste bem, carinha de bom moço. Eu acho que ele trataria o nosso cristal muito bem. Além de que, é engraçadinho, né, gente? Qualquer piadoca ali, a calcinha batendo no chão. Contras. Ele tem muitos projetos em andamento. Então, ele não vai estar presente sempre. Mas, assim, eu acho que a Chloe, como ela se mostra muito ocupada, não seria de todo ruim, entendeu? Ele seria um respiro na rotina dela. Idade. 48 anos. Nosso local de nascimento, Santiago Chile. Eu acho que seria bom pra carreira dos dois. Outro, que é bem fora do radar, Scott Eastwood. Mais um Scott pra vida das Kardashians. Ele tem 37 anos. Prós. Lembra o pai. Dona do seu próprio negócio de whisky. Ou seja, a mamacriz ia amar um genro. Eu falei cunhado antes, né, Leila? Genro. Que fabrica bebida. Que eu amo a Cris. A gente sabe que ela gosta de um gorô. A música preferida dele no karaoke é How Will I Know? Da Whitney Houston. Contras. Ele não gosta do brilho e do glamour de Hollywood. Apesar de ser na Apple Baby. Ele gosta de ser bem low profile. E a última vez que ele chorou foi em 2014. Porque ele perdeu a namorada em um acidente de carro. Tem uma mágoa ali pra Chloe tratar também, né? Que a gente sabe que a nossa psicóloga das Kardashians gosta de pegar um pra tratar os traumas. Os dela mesmo ela não trata, não. Mas, além de ator, ele é modelo. Piss e Ares. Que ele nasceu ali na cúspide. Na troca entre peixes e Ares. Também é da Califórnia. Filho do ator Clint Eastwood. E da comissária de bordo, Jessalyn Reeves. Apesar de ser um Apple Baby, ele é muito esforçado e trabalhador. Não teve uma trajetória muito linear na carreira. E teve que trabalhar duro pra chegar onde chegou. Ele é conhecido por ser um homem muito pé no chão. E eu acho que a Chloe gosta disso. Ela admira isso. Não é um homem deslumbrado. Tal qual Tristan e Lamar. Esse aqui, pra mim, inclusive, Muriel Boyer. Um beijo, amiga. Você brilhou nessa indicação. PA do BBB, gente. Atleta. Cara de sonso. Alto. Eu quero até ver o signo do PA. Leão. Ô, gente. Ó, seria o sol pra lua da Chloe. Eu preciso desse casal pra ontem, tá? Ele tem carinha de que adora uma mulher mais velha. Ele tem apenas 25 anos. Tem o pique que a Chloe gosta. Eu acho que ele ia adorar cuidar da True e do Tatum. E ele adora participar das festinhas das Kardashian. Não pode olhar pras outras irmãs, tá? Tem que ter compromisso com a Chloe. Já que a gente falou de BBB, eu acho que mais um ex-BBB que daria super certo com a Chloe é o Ricardo Alfaço, tá? Tem 31 anos, 1,75m, ariano. Bem na vibe do PA também, só que com alguns centímetros a menos de altura, eu acho. O resto eu não posso dizer. Acho que faria um lindo casal com o nosso cristal canceriano. E assim, já que ele diz que ele é facinho, facinho, ele ia ser facinho, facinho até ver o nosso cristal. Porque aí eu acho que ele ia riar os quatro pneus pela Chloe. E pra terminar lá em cima, ou nem tanto, né? Porque ainda tem que falar dos machos a evitar. Baco e chubo do blues. Chloe, por favor, pegue o baco. É a coisa de você fazer assim, ó. E esse homem tá lá batendo na sua porta. Te juro, capricorniano. Tem um molho, um braço que dá as duas coxaminhas juntas. E olha que eu sou o cochudo. Tem 28 anos, 1,76m. Eu acho que ele tem a pegada que a Chloe precisa. Não posso falar muita coisa, porque provavelmente meu namorado vai ver esse vídeo. Quem é evitar? Pete Davidson. Fé de Davidson. Tristan Thompson. Olha, o Tristan é tão podre com todo respeito à mãe dele. Mas assim, não é que quando criança ele tava envolto em líquido amniótico, não. Era chorinho. Liam Hemsworth, o ex da Miley. Neymar. Arthur Aguiar. Saulo Pôncio. Leonardo DiCaprio. Até porque, ó, a nota de corte dele é 25 anos. Gente, daria pra fazer uma parte 2. Então, se você quiser muito, comenta aí. Gostou da minha skin casamenteiro? Eu amei, gente. Nossa, esse roteiro eu sentei numa sentada e saiu tudo. Saiu até material pra outro roteiro, né? Quero saber quem você vai votar aí nos comentários. Quero agradecer a sua companhia. O apoio dos Cristais membros. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.